Capítulo cento e vinte e dois Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do Juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Capítulo cento e vinte e três Para ti, que habitas nos céus, levanta os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos a sás fartos de desprezo. A nossa alma está sobre modo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Capítulo cento e vinte e quatro Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles, então, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapámos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Capítulo cento e vinte e cinco Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do Seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Capítulo cento e vinte e seis Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Capítulo vinte e seis Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguiar e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoito é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faças semelhante a ele. Responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo, que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna o seu vómito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que nele. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que sete homens que bem respondem. O que, passando, se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandadas, assim é o homem que engana o seu próximo e diz — Fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo o maldizente, se será a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fias nele, porque sete abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquela que em ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína.